Bom galera, tiramos aqui a tampa do motor traseiro A gente vai desmontar isso aqui, tirar o capacitor Tirar a caixa do acirante para a gente chegar aqui no estator Para vermos o que aconteceu, senão fechou o ponto lá na placa Já volto aí Aí pessoal, estamos aqui analisando a parte de trás, olha Temos acesso aqui ao seu circuito eletrônico E aqui embaixo aqui acesso ao fusível térmico A gente vai ter que tirar esse mancal traseiro aqui Para poder visualizar ali aonde foi o dano Beleza? Então vamos desmontar aqui Gente, ventilador novo É meio complicado de você desparafusar E às vezes tem uns parafusos aqui Vem quase que lacrado Vamos tirar aqui fora isso aqui Aí, tiramos Está vendo essa capinha preta aqui? Ela protege o circuito eletrônico E o fusível térmico é esse branquinho aqui Está vendo essa cabecinha preta aqui E o que a gente vai fazer? Vamos ver se a corrente Parou o fusível térmico O maior cuidado do mundo Para você não cortar nenhum desses filetinhos aqui Porque isso aqui é alumínio, não é cobre Pronto Aqui a gente corta E esse daqui Também será cortado E aqui está o bendito fusível térmico Está vendo? O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma ligação direta nele Para ver se vai voltar a funcionar Ele voltando a funcionar A gente substitui esse fusível térmico A gente vai encaixar aqui no motor Novamente Gente, ventilador está novo Novo, 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 novo O cliente falou que no primeiro dia de uso Ele está muito novo Aconteceu esse problema dele Vamos prender somente com dois parafusos O seu mancal Para fechar esse motor Prontinho A hélice está solta, livre Não tem nenhum fio aqui Dando contato com a carenagem Algum fio O seu fusível térmico está Aqui Que por aqui também a gente consegue trocar Fazer a substituição dele Vamos colocar O cabo de energia na tomada E ligar Show de bola Então a gente vai acabar de fechar esse motor Trocar o fusível térmico Trocar o fusível térmico Substituir por outro Já volta aí Prontinho, pessoas Trabalho realizado Já substituí o fusível térmico Você já viram como é que faz Você corta com as duas perninhas Pega o fusível térmico Pega uma com a porninha com a outra E o pé torço com alicate Não pode soldar Aí você coloca de volta aqui para baixo Coloquei a caixinha do oscilante de volta Vamos para a tampa do motor Antes de colocar a tampa do motor Vamos dar um outro Fazer um outro teste Para vocês verem Tá aí Mais um trabalho realizado Com sucesso Vamos fechar esse motor A sua tampa O pino do oscilante E tá aí pessoal Mais um trabalho realizado Com sucesso Mais um conserto eficiente Você só encontra onde? Aqui na JR Serviço e Chaveiro Recapitulando o vídeo Ventilador Arno No seu primeiro dia de uso A fase dele é 127 volts Se ligaram numa rede 220 Abriu o fusível térmico Fizemos aqui o acesso ao fusível térmico Fizemos o teste Substituímos o fusível térmico por outro E já está reparado e consertado Beleza? Gratidão por você ter ficado até aqui Agora assistindo esse vídeo Forte abraço a você e a todos Temos mais vídeos Temos mais vídeos aí Então até o próximo vídeo Galera